Olá Elisio Hortanas e Elisio Hortanas, eu sou a professora Biscoito e estou aqui com vocês com mais um vídeo recheado de questões. Gente, hoje nós vamos falar sobre os adjetivos e os adverbios, tá? São essas duas classes de palavras que nós vamos abordar e lembrando que classes de palavras são, estão dentro do tópico de morfologia. Então quando nós falamos de morfologia tem formação de palavras, que nós já vimos em outro vídeo, e as classes de palavras também, né? Então você vai olhar aí no seu edital morfologia, então são essas questões aí que são, que estão embarcadas, que estão abrangidas, né? Nessa questão da morfologia. Pessoal, por que é importante estudar adjetivo e adverbio no mesmo momento, vamos dizer assim, comparando? Porque assim você não vai confundir, né? Então como você está aqui fazendo uma revisão para a sua prova, nós não vamos fazer uma coisa depois da outra, porque não é tão produtivo. Nós vamos colocar aqui os dois, porque nós já focamos na diferença, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui os adjetivos. E principalmente, né, eu falo que seria possível confundir, por quê? Porque aqui, gente, existem palavras, né, que são, adjetivos ou adverbios, dependendo do contexto em que elas estiverem. Adverbios. Então quer dizer, né, que se a mesma palavra pode ser uma coisa ou outra, tem alguma semelhança entre elas aí, né? E é isso que nós queremos diferenciar. Ó, nós vamos ter aí o adjetivo e o adverbio, né? Na verdade eu coloquei no singular, né? Então vou colocar assim também. Gente, nós temos aí as dez classes de palavras da língua portuguesa, elas podem ser variáveis ou invariáveis, né? Uma das diferenças deles já está aqui nessa classificação. Por quê? As palavras variáveis são verbos, pronomes, substantivos, artigos, numerais e adjetivos, tá? Então quando eu falo dos adjetivos, eu já estou falando sobre uma classe de palavras que é variável. Então o que que é? O que que significa que ela é variável, gente? Ela tem singular, plural, tem feminino e masculino. Quando eu falo do adverbio, né, por eliminação ela é uma classe o quê? Invariável. As classes variáveis no português são todas terminadas em ão, exceto o adverbio, né? Ficou sozinho. Porque nós temos, né, a preposição, a conjunção, a interjeição e finalmente o adverbio aí, tá? Então depois, gente, que nós temos essas características, eu vou colocar também, ó, vou explicar melhor, né? O que que é variável? Que varia, né? Que tem, vou colocar assim, que tem masculino, feminino, masculino, barra, feminino e tem o que mais? Tem singular e tem plural. Agora, tô abreviando aqui, mas entendo, tá? E depois, o adverbio, oh meu Deus, olha só, eu escrevi inverbio, meu Deus Jesus. O invariável, o adverbio é invariável, isso que dá, você tá falando adverbio? Isso, isso, invariável, agora sim. Então, gente, o invariável, né, ele não tem, ele, vou colocar aqui, ó, não tem, não tem, singular, vou começar pelo gênero, né? Não tem masculino, barra, feminino e nem também, né, singular e plural. Ou seja, independente de qual seja a palavra que acompanha ele, o adverbio não vai mudar, ele não quer nem saber, né? Então, pensa nas personalidades. O adjetivo é como se ele tivesse uma personalidade fraca. Então, dependendo de quem está ao lado dele, ele se muda, ele se dobra, né, ele acompanha, ele varia, né? Ele, com uma pessoa ele é uma coisa, com outra pessoa ele é outra, né, ele vai mudando. Mas, quando eu tenho, né, um adverbio, ele já é mais uma personalidade forte. Sabe aquela pessoa que não muda de opinião pra nada? Aquela pessoa que, independente de quem ela estiver, ela é sempre do mesmo jeitinho? É o adverbio, tá? Então, vamos continuando aí, falando sobre as características deles, tá? E quando a gente fala dos adverbios e, né, dos adjetivos, vou colocar também qual é a relação que seria de semelhança, né? Porque eles modificam, qualificam outras palavras, né? Então, os dois, eles fazem o quê? Eles qualificam, modificam outras palavras. Mas, aí eu vou colocar aqui, ó, em cima eu acho que eu não alcanço. É sério, o pior que é sério. Olha, o adjetivo, ele modifica outras palavras. É duro, né? Se eu fosse Rodrigão, gente, meu problema acabaria, né? Organizações tabajara, seus problemas acabaram. Então, ó, o adjetivo, ele modifica palavras, modifica palavras, modifica palavras. E eu posso dizer também que ele caracteriza, né? Ele dá as qualidades. Sempre que a gente aprende o adjetivo, a gente aprende assim, caracteriza. E quando eu aprendo já, né, diferentemente, quando eu aprendo sobre o adverbio, eu também vejo essa palavra aqui, ó, modificar e também intensificar. São palavras que aparecem aí nas definições dos dois. Mas, na verdade, eu gosto da palavra caracteriza, tá? Eu acho que caracteriza é uma boa palavra para os dois, né? Intensifica. Só que aí resta saber quais são as palavras, né, que são intensificadas, caracterizadas, modificadas por essas classes, né? Pelos adjetivos e pelos advérbios. Ou seja, quais são as classes de palavras que os adjetivos e os advérbios acompanham, né? E são classes diferentes. Ó, eu vou colocar assim. Ela modifica e caracteriza o quê? O substantivo. Né, eu tô falando aqui do adjetivo, viu? Eu vou até fazer um quadro aqui. Já, acho que já tava nítido, né? Mas é só pra... Vou fazer minhas setinhas de azul aqui. Então, ela modifica e caracteriza o quê? O substantivo. Lívia, apenas o substantivo? Sim. Apenas o substantivo. Então, eu gosto de falar assim, ó. Ela tem... O adjetivo tem um emprego fixo, tá? Ela só faz isso. Ele só faz isso na casa. Então, ele só, né? O substantivo contratou o adjetivo. O adjetivo falou assim, ó. Você não pode trabalhar mais em lugar nenhum. Você anda comigo, tá? Você... Se você não é meu, você não é de mais ninguém. Entendeu? Então, o substantivo colou ali no adjetivo. Não tem jeito. O adjetivo só acompanha, só modifica, só caracteriza, só qualifica o substantivo. Eles estão ligados, tá? Ó, o adjetivo é do substantivo. E aí, por outro lado, eu tenho o advérbio. O advérbio, ele é mais... É flexível quanto a essas... Quanto as pessoas, né? Quanto as palavras, né? Que ele acompanha. Então, ele pode aparecer acompanhando o quê? Eu já estou com o pincel preto, estou buscando lá. Ele pode acompanhar os verbos, né? Pensa só. Apenas a palavra é fácil, ó. Ad é um prefixo, né? Que significa junto, próximo de. Então, se eu tenho um adjetivo, está próximo do jetivo. Aí, você lembra, né? Que o substantivo, né? Substantivo, adjetivo. Então, parece, né? Substantivo, adjetivo, né? Está perto aí. O advérbio é mais fácil ainda, né? Adverbio está perto do verbo. Muito simples. Não tem como não lembrar. Então, o advérbio intensifica o verbo, mas não só o verbo. O verbo ou então... Vou colocar o quê? Vou colocar de azul? De vermelho. O verbo também. O adjetivo. Ele também pode caracterizar um adjetivo. E pode caracterizar o próprio advérbio, né? Um outro advérbio. Então, quando ele aparece, né? Ligado, junto, acompanhando essas palavras, ele pode sim caracterizar, modificá-las. Então, vamos aí. Certo? Então, nós temos essas características básicas que são as nossas diferenças. É por isso que nós temos que prestar atenção. Quando nós tivermos dúvida, né? E talvez isso aconteça mesmo, nós precisamos dar uma olhadinha em dois fatores, né? Será que é uma palavra variável, né? Ou invariável? Será que ela poderia estar no plural? Se eu passar para o plural, aquela palavra que está acompanhando? Será que é a palavra que está acompanhando o substantivo? Ou é um verbo, adjetivo ou advérbio? Porque aí a gente vai descobrindo. Um exemplo. Vou colocar aqui para vocês. Se eu colocar o eu, vou colocar de mim, né? Eu falo muito, porque isso é verdade. Se eu falar eu falo muito. Ou então eu, vamos dizer isso assim. Eu como. Como não. Tomo. Pera aí. Só sei que eu vou apagando. Eu tomo muito sorvete. Também é verdade. Gostaria de parar, gente. Estou no vício. Mas sorvete realmente assim é meu ponto fraco, tá? Ó. Então. Eu tomo muito sorvete. Muito, gente. Pode ser adjetivo ou advérbio. Depende do contexto. Ou seja. Aqui eu falo muito. Muito está modificando, intensificando o quê? A maneira como eu falo. A maneira como eu falo. Falo é um verbo. Então, se muito está qualificando o verbo, eu tenho o quê? Um advérbio. Certo? Então, aqui eu tenho um ADV. E aqui eu tomo muito sorvete. Muito está me dando, né? Qualificando, está caracterizando a quantidade de sorvete que eu tomo. Então, está próximo, está qualificando o quê? Sorvete. Sorvete é um substantivo. Então, eu tenho que o muito, nesse caso aqui, é um adjetivo. Certo? Então, eu tenho muito como um advérbio e como um adjetivo. Certo? Vamos lá. As palavras destacadas a seguir qualificam outras no trecho, exceto o em. Então, vamos, né? Se qualificam outras, nós já pensamos aí no adjetivo, né? Que elas caracterizam, qualificam. Vejamos o que o filósofo francês Jean Paul Sartre disse sobre isso. E aí, gente? Quando você fala francês, né? Fora o idioma, né? Porque eu falei assim, parece assim. Você fala francês, a língua francesa. Mas não, porque se fosse francês, assim, seria um substantivo, né? O idioma. Mas assim, o filósofo francês. O francês está qualificando o quê? O filósofo. Né? É a nacionalidade do filósofo. Então, é um adjetivo. Está qualificando? Sim. Um se torna um criminoso e o outro não. Pessoal, nós já vimos aí na aula de substantivo que o um, né? É um artigo. E o que o artigo faz? O artigo substantivo, as palavras. Então, por estar acompanhado de um artigo, eu já sei que é o quê? Um substantivo. E realmente, né? Um se torna um criminoso e o outro não. Né? Eu posso dizer assim, é fulano, né? Sei lá. É uma pessoa criminosa, né? Eu sou uma pessoa criminosa. Eu não, né? Mas enfim, eu sou uma pessoa criminosa. Fulano é uma pessoa criminosa. Seria um adjetivo, né? Pessoa criminosa, né? Indivíduo criminoso. Mas, nesse caso aqui, é um criminoso. É como se eu estivesse falando da própria pessoa, do próprio indivíduo. É um substantivo mesmo. Então, não está caracterizando outra palavra. Portanto, essa aqui já é a nossa alternativa correta. Tá? Por quê? Porque eu queria o que não qualifica, né? Exceto em. Continuando. O homem está condenado a ser livre. Gente, quando eu falo assim, está condenado, ela está dando uma característica. Sim, o condenado está dando a característica de homem. Portanto, é um adjetivo. Depois, sabem que existem determinadas... Existem determinações externas e internas. Internas está me dando a característica de alguma palavra do trecho? Sim. Porque internas está me dando a característica de determinações. Então, tanto externas quanto internas, né? Estão me dando uma característica. Então, são adjetivos. Acompanham os substantivos, né? Então, eu tenho aí. Esse tipo de gravidez, normalmente, é gerada a partir de um único zigoto, né? É correto afirmar que o termo, normalmente, é dessa função de... Olha, eu tenho aqui, normalmente. Agora, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do contexto. Não é porque tem gravidez aqui logo antes que você vai falar assim, olha, deve ser um adjetivo porque está acompanhando o substantivo gravidez. Calma, criatura. Por quê? Porque você não vai falar que é gravidez normalmente, tá? Isso não é um adjetivo de gravidez. O que ele está falando que normalmente está ligado, está modificando o quê? É gerada. Então, eu estou falando que a gravidez é gerada, normalmente, né? A partir de um único zigoto. Ou seja, né? Eu estou falando, né? Esse normalmente está me dando a frequência, né? De... Dessa geração, né? Ser feita a partir de um único zigoto. Então, ela é gerada o quê? Como? Normalmente. Certo? Então, o mente, inclusive... Presta atenção. O mente me dá aí uma forma de adverbiar as palavras, né? Vamos criar esse verbo aí. Por quê, gente? O mente é um sufixo que faz adverbios, tá? Você pega outras palavras e coloca o mente, né? E aí, ela se torna um adverbio, muitas vezes. Tá? Então, aqui é um adverbio, tá? Normalmente, é um adverbio. Se fosse adjetivo, seria normal. A gravidez é normal. Tudo bem. Isso, sim, seria um adjetivo. Mas, nesse caso, não é. Tá? Então, é por isso que não seria um adjetivo. Inclusive, nem aqui, né? Mas, é pra diferenciar aqui. Substantivo, não. Porque, normalmente, não dá nome ao ser, né? A preposição e a conjunção, elas ligam, né? Orações, palavras. Isso não está ligando, né? Isso está modificando. E o pronome também é algo que substitui o nome. Tem uma natureza substantiva também. Então, vamos lá. Não, eu acho que o meu apagador caiu, Cadê. Achei. Achei. Vamos lá. Ó, eu vi a moça triste. Só não existe o quê nessa frase, ó? Tem um adjetivo? Vamos lá. Triste. Será que triste é um adjetivo? Triste está se referindo a quê? A moça. E aí? Moça é um substantivo. Dá nome a um ser. Dá nome a uma mulher, né? Um adolescente, não sei. Moça. E aí, o que dá uma característica do substantivo? Um adjetivo. Tá? Então, dessa forma, eu chego à conclusão aqui que existe adjetivo. Eu quero que não existe. Existe aí um adverbio? Um pronome ou um substantivo? Olha, gente. O adverbio é o que modifica o quê? O verbo, né? Ou um... Vamos ver. Vi. Tem alguma palavra modificando, né? Intensificando o vi? Né? Tem assim, eu vi rapidamente? Né? Eu vi brevemente? Não. Eu tenho aí que não existe um adverbio relacionado ao verbo. E aqui, triste. Triste é um adjetivo. Poderia ter um adverbio, né? Classificando, caracterizando o triste, mas não tem. Né? Eu poderia ter outra palavra. Mas como eu não tenho, eu não tenho o quê? Um adverbio. Certo? Pronome. Eu tenho um pronome? Tenho um pronome pessoal. Que é o quê? Eu. Tá? Eu tenho um pronome eu. Pronome pessoal, caso reto, né? Primeira pessoa. E eu tenho um substantivo? Tenho. Qual é o substantivo? Nós já falamos. Moça. Né? Então, eu tenho tudo aí. Só faltou um artigo, né? Tem um artigo lá. Mas eu não tenho o adverbio. O adverbio refere-se geralmente ao verbo ou ainda a um adjetivo ou adverbio. Logo, não se incluir nessa classe gramatical a palavra destacada no seguinte segmento. Olha, então, eu estou falando do adverbio e eu quero um que não seja um adverbio. Tá? Estou procurando algo que não é adverbio. Pesquisadores e ativistas mais ousados, ó, mais está se referindo a quê? Ousados. Ousado é o quê? Gente, ousado é um adjetivo. Eu falo, né? A pessoa é ousada. Se fosse o substantivo, seria ousadia. Né? Se eu falasse mais ousadia, aí eu teria o mais como um adjetivo. Tudo bem. Mas o mais, né? Relacionado a ousados, que é um adjetivo. Qual a palavra que modifica um adjetivo? O adverbio, tá? Então, aí é um adverbio. Não é o que eu quero. Não havia muita margem para avanço. E aí, gente? Será que margem é um adverbio aí nesse caso? Olha, muita o quê? Margem. Está caracterizando margem. Margem é um substantivo. Está dando nome, é um ser, é um lugar. Tá? Então, dessa forma, eu não posso dizer que isso é um adverbio. Tá? Porque a única classe de palavras que modifica, né? Caracteriza o substantivo é o adjetivo mesmo. Tá? Então, isso aqui vai ser um adjetivo. Já vai ser a nossa resposta. Porque eu estou querendo que não é um adverbio. Inclusive, se eu mudasse para o plural, a um muito iria para o plural, né? Eu falava, né? Havia muitas margens. Poderia ser no plural. Então, ele variaria. Mas aqui, percebam que o mais não tem singular e plural, né? Eu poderia dizer mais ousado ou mais ousados. Né? O mais não varia. Então, o adverbio é invariável. Uma economia verde depende cada vez menos. Menos está se referindo a? Depende. Depende é um verbo, né? O que caracteriza o verbo é um adverbio. Tá? E aí, depois. É muito fácil dizer. Muito se refere a? Fácil. Fácil é um adjetivo. Se fácil é um adjetivo, quem é que caracteriza? O adverbio. Certo? Então, vamos lá. Depois. Em. Então, do mesmo modo, também devemos nos proteger e ser precavidos no mundo virtual. A palavra mesmo é variável em gênero e número. Mas, nas frases abaixo, a palavra mesmo é variável, exceto em. Então, do mesmo modo, por quê? Se eu falasse, né? Modos, eu teria mesmos modos. Então, ela varia. Mas, aqui, ó. Exceto em. Nós queremos o que não varia. O que não varia? O adverbio, né? O invariável é o adverbio. Então, é isso que nós estamos procurando. Esse mapa é o mesmo que já foi exposto em exames anteriores. Mesmo está se referindo a? Mapa. Mapa não é um substantivo? Então, esse mesmo é um adjetivo. Por quê? O que é que caracteriza o substantivo? O adjetivo, né? Inclusive, se eu falasse os mapas, eu ia falar mesmos, né? Os mapas, os mesmos. Depois. O cidadão sabe mesmo quais são os seus direitos e seus deveres. Mesmo está se referindo a? Sabe. Não está se referindo a cidadão. Tá? Ó. Ele sabe mesmo. Seria o quê? Ele sabe realmente. Está intensificando aí o meu verbo. E o que que caracteriza, então, o meu verbo? Caracteriza o verbo. É o adverbio. Tá? O adverbio é invariável. Tá? Se eu falasse, se você tiver indústria, bota assim, transforma por plural e vê se varia. Se ficar invariável, é o adverbio. Tá? Olha, eu poderia falar, né? Os cidadãos sabem mesmos? Não. Seria os cidadãos sabem mesmo quais são os seus direitos. Tá? O mesmo não varia. É possível refazer o pedido do cliente dentro do mesmo prazo. E aí? Eu tenho mesmo. Está se referindo a quê? Prazo. Prazo é um substantivo. Se é um substantivo, gente, ele é um adjetivo. E o adjetivo é variável. Presta atenção. Então, se fosse prazo, se fossem prazos, né? Dos mesmos prazos, ele varia, ele tem plural. Então, é adjetivo. Depois, o mesmo livro, né? Poderá ser usado mais de uma vez pelos alunos. Livro, galera. Livro é um substantivo. Certo? Se livro é um substantivo, o mesmo vai ser o quê? Adjetivo, né? Que é a única classe que acompanha o substantivo. Se fosse livro, seriam os mesmos livros, né? Se varia, né? Se iria pro plural, eu tenho certeza de que se trata de um adjetivo. Depois, o autor mesmo sugere rever suas afirmações anteriores. Mesmo está se referindo a autor. Se mesmo está se referindo a autor, isso quer dizer o quê, gente? Que é um adjetivo, porque autor é um substantivo. E se fosse autores? Autores mesmos, né? Porque tem que variar. O adjetivo varia. Certo? Então, é isso. Ficamos por aqui com essas questões. Continuem acompanhando aí, porque o material tem muito conteúdo importante pra você revisar. Tudo bem? Então, continue aí com muito esforço, com muita garra, com muito foco, com muita visão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.